Música Repórter 1520, Francisco José Meus amigos, nós estamos exatamente aqui na confluência, no cruzamento das ruas Professor Arquimedes Memória, também próximo à Avenida Coronel Zé Lourenço e à Rua Duroteu Paiva Aqui se localiza, nesse cruzamento, nessa confluência, a nossa Casa de Cultura esse patrimônio da cultura do Ipú, esse equipamento público e com muita tristeza a gente vem fazer um registro do abandono a gente tem notado aqui muito mar, não tem uma limpeza também nem secretário de cultura tem, né? A antena aqui de transmissões, ela está quebrada e à noite a escuridão e eu vi na rede social, na página pessoal do Facebook aqui do Vila Mar que é comerciante, é morador aqui dessa área e ele fez um vídeo da escuridão, escuridão praticamente total, né Vila Mar? Um abraço, bom dia meu irmãozinho Bom dia meu amigo É rapaz, aqui realmente está abandonado É mato, é escuridão, é esgoto que fica ao céu aberto e as pessoas não chamam as pessoas, por certa, para vir limpar eles não vêm, quando vêm com ignorância Essa antena que você situar, há 4 anos que eu cheguei do Rio para cuidar do meu pai que tem alzânia Essa antena está caída há mais de 4 anos Essa antena que está quebrada aqui, né? Exatamente, a gente está... é arriada para o rumo de baixo e não teve conserto desde esses 4 anos que eu cheguei aqui não teve conserto e é do mesmo jeito realmente é um abandono Aqui a gente vê um mato que é muito grande que deixa o equipamento enfeiado Exatamente, exatamente, está realmente a camaridade mesmo largada É em frente, é de lado, a gente é cheio de mosquito Chega a noite é mosquito demais do esgoto que é desde quarta-feira O esgoto aqui é no pé da tua calçada praticamente Exatamente No pé da calçada aqui, quando chegam os freguês aqui no teu comércio sente o mau cheiro Vocês aqui quando vão fazer uma refeição também se incomodam com isso aqui Com certeza Traz doenças Desde quarta-feira que está o céu aberto essa caixa que fizeram bem na porta mesmo de casa e quando a gente vai comer é horrível, né? E chamam um rapaz para vir quando vem com ignorância veio hoje de manhã, mas não limpou porque não está escorrendo porque não tem vizinho do lado em casa estão trabalhando Não, não está escorrendo, não vai limpar não O cara limpa, porque os vizinhos daqui a pouco chegam e começam Na hora do almoço começa E como é que a gente vai almoçar com uma catiga dessa? Começa a ousar, né? Exatamente Com a água, lavar um prato, tomar banho e começa a escorrer Mas por enquanto não está E porque não estava escorrendo Exatamente E aqui a gente às vezes tem que fechar a porta também cedo demais porque é escuridão, a gente não sabe quem vai quem vem na porta da gente ao lado da casa de cultura ao redor então é complicado, tá? As luzes mesmo, as luminárias da casa de cultura aqui do prédio tem alguma acesa? Meu amigo, não tem nenhuma Nenhuma? Só tem... Os portes pequenos aqui são três lâmpadas em cada dois portes que tem aqui só acende um e é mal uma lâmpada que acende e é mal não clareia nada seja seria bom colocar uns refletorzinhos as laterais que tanto o lado de lá como o lado de cá é completamente escuro os portes que não acendem os portes que ficavam acesos de noite agora nem acesos mais de jeito nenhum há umas quatro semanas ou mais É numa escuridão dessa, né? Pode esconder qualquer coisa, né? O que quiser, né? Pra fazer até o mal É... Realmente Aí já... Aí entra a questão da segurança, né? Exatamente Segurança Aqui você tem que fechar logo as portas porque a escuridão aqui é só a claridade das casas Só mesmo Só mesmo Só mesmo Eu apago aqui a Cristina ali apaga e pronto Porque as duas luzes que tem aqui de frente são as nossas Aqui mais próxima da casa Exatamente Aí apagou, meu amigo Aí é escuridão de meter dentro no olho como se diz É breu Pois é, é um breu Aí você não sabe quem é que tá aqui numa escuridão dessa aqui, né? Não tem como, né? A pessoa vem e tá chegando a gente vê o vulto só mas não sabe quem é ou que é pra que é Aí é fechar logo as portas cedo Exatamente Pois é Essa é verdade Chegando ali a Cristina ali Só foi falar o nome dela chegou Não é mentira, viu? Exatamente Exatamente Chegando ali já reclamando já da escuridão É isso, Cristina? Você confirma aqui com Vila Amar que a escuridão aqui da Casa de Cultura é grande? Com certeza A noite aqui, meu amigo É um breu Viu? A escuridão Tá um breu aqui A gente entra gente aqui que a gente nem conhece E tá perigoso pra nós aqui Além do que eu notei aqui que tá mal cuidado mal zelado Muito mato aqui em cima em cima do calçadão da Casa de Cultura aqui nos arredores aqui também O nosso ponto turístico aqui, né? A Casa de Cultura, né? Que é um ponto turístico Tá desprezado, né? Mandaram limpar aqui só a calçada mas ao redor dela tá coisa horrível Se limpar a calçada limparam mal porque o mato tá grande Com certeza, com certeza Olha, só que tá iluminando aqui só essas três lâmpadas na frente E nem ilumina, né? Porque tem esse globo, né? Esse porte aqui A luz desse porte aqui Tá escuro Tanto esse aqui como o daquele da Maiteté ali Os dois Aí esses três globos aqui da Casa de Cultura que tão funcionando ainda um pouquinho? Tão Só eles mesmo E... Uma lá Uma lá daquele daquele tridente com uma espécie lá daquele poste lá que são três luminárias O que faz a claridade aqui é a minha luz quando eu acendo a do daqui somente, né? Quando apaga fica um breu um breu, né? E aqui fica a reivindicação de vocês ao poder público, né? Uma coisa horrível Vocês estão fazendo um pedido que é um direito de todos vocês porque todo mundo aqui paga iluminação pública e quer, né? Pelo menos Justamente Usufruir da iluminação Nós queremos, né? Iluminação pra nosso bairro aqui Onde não era desprezado agora desprezou mesmo aqui o nosso bairro aqui E esse equipamento equipamento tão valoroso, né? Tão valoroso, né? Que um dia já foi um negócio tão horrível tão terrível, né? Justamente Agora é uma casa de cultura É uma casa de cultura Onde funciona a cultura do município Onde é a sede da cultura do município Justamente Quando era a cadeia o Simão Martins tirou daqui colocou lá pro presídio Aí o prédio ficou abandonado Aí o prédio ficou abandonado Aí quem veio pra botar pra frente A Toninha Toninha Carlos Fez uma reforma E fez a casa de cultura Mas infelizmente agora é mal zelada Com o nome da Valdeirei Soares E agora tá desprezada Desprezada Leva o nome de uma grande musicista da cidade Deveria ter um voto maior Justamente Justamente Leva o nome de uma De uma senhora muito Que era católica Era de música Era de fazer Professora de música Professora de música Era de Era teatro Ela fazia teatro Aqui na casa de cultura No museu Tá as coisas dela Tudo aí Como as pessoas Vêm visitar Mas Ela passou de muita cultura Não é Mas infelizmente Foi justamente Teve um nome Que é eternizado Na casa de cultura Mas está Esse prédio Esse equipamento Dá uma cuidada Teve o nome De Valdeirei Soares Mas está desprezado Nossa casa de cultura Está desprezada Tanto na frente Como na iluminação Aqui Tá aí meus amigos Agradeço aqui O depoimento de vocês E contar com a sensibilidade Do poder público municipal Que venha Dar manutenção aqui Resolver Essas questões mínimas Básicas Que vocês estão pedindo A limpeza E a iluminação Pública Repórter Francisco Zé Para sua rádio regional 1520 Repórter 1520 Francisco Zé